Música Shalom Donai, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo especial da nossa meta de inscritos Eu pedi, vocês se inscreveram e chegamos aos 850 inscritos e hoje eu trago a terceira parte do reino pitolemaico Eu que chamei de reino pitolemaico nos últimos dois vídeos, peço perdão a vocês porque eu confundi pitolemaico Fiquei a pessoa de pitolemaico na cabeça, mas enfim, é pitolemeu e não pitolemeu Já corrigi aí nos vídeos e na playlist também, que tem uma playlist exclusiva aí para esta nossa mini saga Do reino pitolemaico que dominou ali o Egito por quase 300 anos Neste vídeo de hoje eu vou contar como foi o início da decadência do reino pitolemaico O processo dessa decadência, o que aconteceu dentro do reino e também a chegada de uma nova potência Que para eles aqui vai ser nova, mas na verdade todos já conhecemos que é Roma Aqui no canal quase todos os caminhos levam a Roma, praticamente todas as civilizações que eu falo aqui Foram invadidas ou tiveram algum tipo de relação com os romanos Exceto aquelas muito mais antigas no oriente Que estou com vontade de voltar a trabalhar, estou com saudades daquele povo De nomes estranhos, quase impronunciáveis, que eram verdadeiros trava-línguas Mas enfim pessoal, antes de começar como sempre eu peço a vocês que dêem um tapote nesse like Compartilha com a galera que ajuda demais aqui o canal E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos Aqui eu trago muito conteúdo de história antiga Tem várias civilizações do ocidente e do oriente Aqui nos nossos vídeos especiais E a cada meta de escrito batida eu trago um vídeo especial para vocês A nossa próxima meta agora é de 975 inscritos Então conto com vocês, dá um tapote nesse botão de se inscrever E nessa sineta para receber as notificações E me sigam lá no Instagram, Robo Zelota Para saber das novidades do canal Se caso o YouTube não te notifique, você fica sabendo lá Que eu sempre posto a capa do vídeo Deixo os recados lá no Stories Faço as enquetes sobre os temas que vamos trabalhar aqui no canal E também tem o meu quadro Curta com Zelota no IGTV Onde eu trago um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui no YouTube Mas se você não tem Instagram, você não gosta do Instagram Você ainda usa o Facebook Então se preocupe que eu tenho também a minha página no Facebook E os vídeos que eu posto lá do Curta com Zelota no Instagram Também vão lá para o Facebook Os links das minhas redes sociais ficam aí na descrição E claro, sempre com a metodologia nada ortodoxa Com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação Beleza? Enrolação é só no começo, que na verdade é da enrolação A gente tem que fazer vídeo para todo mundo Como eu já disse, tem que explicar do que se trata do canal Mas vamos lá com Pitolemeu IV Agora eu vou falar certo, hein? Se por acaso em algum momento aqui eu falar Pitolemeu Me perdoem, mas enfim É porque é um pouco chamado que isso não é Pitolemeu Mas é Pitolemeu Bom, Pitolemeu IV Que era conhecido como Filópato Ele vai se tornar rei Depois da morte do pai dele Pitolemeu III em 221 a.C. Ele vai ser considerado um rei fraco e corrupto Na verdade ele vai ser muito influenciado pelas pessoas que o cercam na sua corte Esse início do governo dele vai ser praticamente o pontapé inicial Para a decadência do reino pitolemaico Então logo quando o governo dele começa A mãe dele é assassinada Que era a Assinoe II Isso porque essa corte que o cercava Esses seus ministros, esses conselheiros Envenenaram a cabeça dele Dizendo que ele deveria executar os seus parentes Para evitar que ninguém tentasse alguma usurpação E o tirasse do trono E foi exatamente o que ele fez Ele mandou matar a sua família Inclusive a sua própria mãe E aí essas pessoas é que controlavam o governo Inclusive nas ações militares Já que o Pitolemeu não queria saber de nada Ele vai... o que eu vou dizer aqui mais na frente O que é que ele fazia Então durante esse governo dele Houveram ataques Ataques liderados ali pelo Antíaco III o Grande Que tentou ali conquistar a Selecíria Que era uma região, como eu expliquei, ficava no sul da Síria E que pertencia ao reino Pitolemaico Mas que os Seleu se disputavam com eles Com os egípcios, esse território E aí aconteceu essa batalha Que foi conhecida como a Batalha de Ráfia Essa batalha aconteceu em 217 a.C. O Antíaco III ele tinha um número muito maior De soldados, de infantaria De cavalos, de arqueiros, de elefantes Enfim, que eram utilizados ali O pessoal gostava de usar elefante na guerra Era o tanque de guerra daquela época E também todos os outros Até fatos que tem no exército Enfim, então ele tinha maioria Porém, os egípcios conseguem vencer Essa batalha que ficou marcada aí Com essa vitória E foi comandada por esses ministros aí Do Pitolemaio IV E aí durante 20 anos desse seu governo Por conta dessa questão, dessa corrupção Desses ministros dele Vai acontecer uma revolta Da população egípcia Que vai começar a comandar em algumas partes Do reino Pitolemaico Pitolemaico Tem que ficar me corrigindo aqui E vão ser lideradas por um líder Que era um cara da Núbia Porém o nome dele não é citado aí nos textos E aí o Egito, né Vai ser totalmente aí Fragmentado com essa revolta E isso só vai acabar no reino seguinte Eu claro vou falar aqui Bom, o que é que o Pitolemaio IV fazia? A vida dele era totalmente dedicada A religião Helena Então ele não era adepto No caso a religião egípcia Como seus antecessores estavam seguindo ali E ele também era muito dedicado A literatura Então governar nada Então ele vai casar-se com a sua irmã Que era a Asinóia III E ele também vai ter um amante Esse aí foi o primeiro que pulou a cerca Nas histórias aqui Que se chamava Agoteclea Agoteclea seria o nome dessa amante A gente sabe se ele teve filhos com ela Mas com a irmã dele ele teve Enfim Toda mulher aqui que eu falar Que é esposa de algum desses reis São irmãs e esposas Então a situação aqui na frente Vai ser tão complicada de explicar Que eu já estou até Meio tenso aqui Bom, ele morreu em 205 a.C. E Asinóia III Também foi assassinada pelos seus conselheiros Que depois foram nichados pela população Mas essa história eu vou contar Com detalhes Lá no História com o Zelota No curta Pô, a história com o Zelota é aqui Lá no Instagram No curta com o Zelota Lá no IGTV Então eu vou trazer Essa história aqui Com o conteúdo extra Lá no IGTV Beleza? Também vai estar No Facebook Bom, então quem assume agora No lugar dele É o filho dele Pitolomeu V Que era o Pitolomeu V Epifânio Ele era filho do Pitolomeu IV E de Asinóia III Ele vai se tornar rei Com 5 anos de idade Ou seja O começo do seu reino Vai ser governado por regente E aqui ele só tinha 5 anos Claro E aí Antíaco III De novo O grande imperador da Síria Ele resolve aproveitar-se Dessa situação De que o rei Era um menino de 5 anos Era um governo regencial E vai fazer uma aliança Formar uma aliança Com o Felipe V Da Macedônia Lembram dele lá Da playlist Que eu fiz dos vídeos Sobre a queda da Macedônia Com o domínio romano Felipe V Que foi pedir socorro Aos romanos também Enfim Essa história Quem não viu Dá uma chegada Nessa playlist Eu vou deixar o card aqui em cima Confere lá Para saber um pouco mais Sobre Felipe V Da Macedônia E aí a ideia dos caras Era a seguinte Tomar os territórios Que pertenciam Ao reino Pitolemaico E aí Felipe Ele consegue Conquistar Algumas ilhas E alguns territórios Que ficavam Na Caria Que é na Ásia menor E também na Trácia Que é uma província Que é uma antiga província romana Que eu contei a história Desse povo também Em um dos vídeos especiais Que eu trouxe aqui Da saga provinciana Bom, então Antigo Terceiro Ele consegue finalmente Conquistar a Celesíria Que era o grande objetivo Dos Seleucidas Após a batalha De Pânio E ele anexa A Celesíria Ao Império Seleucida Que eu também fiz vídeo Já comentei aqui Vídeos sobre Seleucidas Quem quiser saber Dá uma olhada lá Vou deixar o card aqui em cima Também Confere lá Inclusive eu Deveria ter trabalhado O Império Seleucida Em várias partes Como eu estou fazendo aqui E como eu fiz também Com a Macedônia Mas enfim Bom, então o que aconteceu É o seguinte Os Ptolomeus Os Ptolomeus Eles decidem Se unir A uma nova potência Que estava surgindo No Mediterrâneo Que era justamente Quem? Roma Os Romanos Eles estavam conseguindo Dominar vários territórios Eles estavam mostrando Por força Uma força militar E aí os Romanos Eles vão intervir Nessa situação Dessas percas De território Do reino Ptolomeus Vocês sabem Que os Romanos Não ajudam por ajudar Só pela bondade Sempre tem que ter Uma contrapartida Na história Enfim Claro que isso vai ser Mais na frente Que teremos aí Essa questão romana E aí eles resolveram Intervir Em fazer um casamento Um casamento entre Ptolomeu V E Cleópatra I Que era a filha De Antíaco III Aí teremos a primeira Cleópatra aqui Nessa dinastia Ptolomeu V Ao se tornar adulto Ele vira um Tirano Um rei tirano E ele consegue resolver Aquela rebelião Que estava acontecendo No Egito No Egito Que havia começado Com o seu pai Na época Do Ptolomeu IV E ele consegue acabar Com essa rebelião E aí ele vai morrer Vai morrer em 180 a.C. E vai ser sucedido Pelo filho dele Que era o Ptolomeu VI Conhecido como Filometor Então cada um vai ter Um nomezinho do lado Assim como teve E se leu E tiveram outros povos Que eu já falei aqui Como os armênios Na saga lá Do Império Pártara E tal Bom, então O Ptolomeu VI Filometor Em 170 a.C. Aconteceu o seguinte Antíaco III Que era o rei da Síria Ele invadiu o Egito E vai destronar O Ptolomeu VI Que acaba fugindo Para Roma Para pedir ajuda Aos romanos Me ajude Que roubaram meu trono E aí o que aconteceu Foi que Antíaco Colocou O irmão mais novo Do Filometor Para se tornar Um novo rei E este passaria A se chamar Ptolomeu VII É Vérgeta II Que seria Um fantoche Do Antíaco III Então vejam Que a partir de agora Teremos nomes Compostos E com números Vai ficar Muito legal E aí Antíaco Depois de colocar O Ptolomeu VII No trono Ele vai embora Do Egito E o Ptolomeu Ptolomeu VII Vai governar Com a sua irmã Cleópatra II Que era casada Com o Ptolomeu VI Veja a situação O Ptolomeu VI Ele é destronado Foge Foge Para Roma E a sua irmã Fica Que era casada Com ele Vai ficar no trono Com o seu outro irmão Que era o Ptolomeu VII Veja a confusão Então estou hoje Voltando para explicar Aqui que é para não confundir Mais na frente Vai ser pior E se preparem E os romanos Chegaram para intervir Mais uma vez Nessa história E aí eles colocam O Ptolomeu VI De volta no trono E ele iria governar Com o irmão dele O Ptolomeu Ptolomeu VII E aí é que Roma Começa a sua influência No Egito Só que o Ptolomeu Ptolomeu VII Ele vai ficar Com uma parte do Egito Que não era tão interessante E aí os dois irmãos Vão ficar brigando Por um período De 35 anos Pelo trono E aí a coisa Vai ficar feia E aí O Ptolomeu VI Ele vai morrer Na batalha de Antioquia Em 145 a.C. Essa aqui foi Mais uma das batalhas Entre o Egito E a Síria Seleucida As guerras sírias Eu falei aqui Que houveram várias São seis guerras sírias E aí Tivemos agora Os outros Ptolomeu Eu vou falar um pouco De cada um Claro que de uma forma Resumida E com esses nomes Extremamente Complicados Ptolomeu VII Novo Filato Autor Vai ser um novo rei Com a morte Do Ptolomeu VI E ele era apenas Um bebê Quando se torna rei Veja só a situação Cada vez pior E ele vai governar Apenas por algumas semanas Porque o seu tio O Ptolomeu VI O Ptolomeu VI O Sétimo O Evergeta II Ele vai retornar E vai Matar O seu sobrinho E com isso Ele se torna De fato O Ptolomeu VIII Então percam as contas Dos Ptolomeus E ele vai ser um tirano Até a morte dele No ano de 116 Antes de Cristo E aí ele vai deixar No trono A esposa dele Que era A Cleópatra III E o filho dele E o filho dele Que era o Ptolomeu IX Soter II Esse era o nome dele Ptolomeu IX Soter II E aí em 107 Antes de Cristo Esse jovem Vai ser expulso Pela mãe dele Pela Cleópatra III Que vai governar O Egito Com o outro filho Dela mais novo Que era o Ptolomeu X Alexandre I Tudo isso aí É o nome do cara E aí no ano de 88 Antes de Cristo Ptolomeu IX Ele retoma o trono E governa Até a morte dele No ano de 80 Antes de Cristo Consegue ficar aí Oito anos No trono E aí ele vai deixar O trono dele Para o seu filho Que era o Ptolomeu X Décimo segundo Alexandre II Que aí Este vai ser Linchado Pela população Porque ele matou A madrasta dele E que também Ela Além de ser Madrasta Ela era Tia prima E esposa dele Ao mesmo tempo Então são essas Confusões de casamento Entre irmãos e homens Enfim Então com essa Situação aí Vamos ter Essas disputas Pelo trono Que vão fazer Com que O Egito Ptolemaico Se enfraqueça Então além Das invasões Externas As disputas Com o Império Seleucida E ali rapidamente Com a Macedônia E essas disputas Internas Fazem com que O reino Ptolemaico Se enfraqueça Agora continuando Nos Ptolemeus Ptolemeus O nomezinho chato Ptolemeu XI Que havia sido Linchado Pela população Ali Pela sua Corte Alexandrina Vamos já Chamar assim Porque tem esses Alexandre I II Ele vai ser sucedido Por um filho Do Ptolemeu IX Que era o Ptolemeu XII Dionísio Novo Esse era conhecido Por ser um flautista E ele era chamado De Auleta E vai ficar mais famoso ainda Por ser o pai Da Cleópatra A famosa Cleópatra Bom nessa época Roma já estava Dominando ali O mundo antigo Já estava mandando E tudo Era o árbitro Ali das Das confusões Das disputas Que aconteciam Entre os povos Sempre que Havia esses impasses Essas guerras Alguém ia lá Pedir ajuda Todos romanos 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 ajudavam E depois Tomavam o território De quem eles ajudavam Era sempre assim E o outro também Que era derrotado Pegava tudo De todo mundo Era sempre assim Para quem tem assistido A saga romana Quem viu toda a saga romana Que eu trabalhei aqui no canal Sabe dessas histórias todas E quem tem assistido aí também Os vídeos especiais Que eu estou trazendo Com este aqui Que são as sagas As províncias romanas A saga provinciana Então eu estou falando Toda essa história do reino Pitola e Maico Para chegar aqui Que é no domínio romano Voltando para cá E aconteceu o seguinte Roma já estava Dominando todas Aquelas regiões antigas Então eles tinham Acabado de conquistar A Líbia E também conquistaram O Chipre E aí Em 58 Antes de Cristo Auleta Ele vai ser expulso Pela corte E vai ser colocado De volta ao trono Pelos romanos Três anos depois Onde ele vai governar Até o ano De 51 Antes de Cristo Ele vai deixar No trono O seu filho Mais novo Que era o Pitolemeu Décimo terceiro Teofilapoto Que tinha Apenas Dez anos de idade E que era Casado com A sua irmã Irmã e esposa Que era A famosíssima Cleópatra Sétima Que tinha Dezessete anos De idade A famosa Cleópatra Bom então Estarei trazendo A história Da Cleópatra E também Como foi O domínio romano No Egito Após aí O fim Da dinastia De Pitolemaica Agora que eu já contei Essa história Vamos ver uma parte Dessa história Na saga romana No vídeo Do segundo Triunvirato Quando vai ter Ali a Separação A briga De Otaviano Com o Marco Antônio Mais antes Teve Júlio César E tal Tanto essa história Até chegar Na história De Clópatra Ela vai se envolver Com os dois Júlio César E depois Com o Marco Antônio Até a batalha Do Acio Que vai ser O ponto decisivo Ali Para o início Do Império Romano E também Para o domínio romano No Egito Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido Peço perdão Por qualquer pronúncia Que não tinha sido Correta Esses nomes São muito chatos De falar E enfim Esses Pitolemeus São muito chatos São os nomes Meio complicados Só que eu já encontrei Coisas piores No Império Parta Em Seleucida Enfim Então estarei Trazendo Na próxima semana Próxima quarta-feira Aí o vídeo Com a Clópatra E também Com o domínio De Roma Que ainda era A República Romana E no sábado Estou de volta Com a saga Bizantina Com a história Do Anastácio I Que é o imperador Que ficou No lugar Do Zenão I Que foi o vídeo Que eu trabalhei Na última semana E claro Amanhã tem O Curta com Zelota Lá no IGTV Contando aquela História que eu falei Ali Daquela Aqueles conselheiros Que mandavam matar Todo mundo Bom Então vou ficar por aqui Um abraço Do Zenota Até sábado Falou pessoal Tchau 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 Tchau